Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para o lançamento do Sarcosuchus que apareceu do nada, literalmente do nada ele foi lançado e aqui estamos com ele agora, o monstro do pântano. Estamos com essa incrível criatura e vamos, claro, jogar e mostrar tudo que a gente pode fazer com ela e aqui já temos a skin do macho e aqui da fêmea. Já vou apresentar aqui para vocês então, além, claro, das três subespécies, temos esta, esta e esta aqui. Eu particularmente gostei mais dessa, que deixa ele mais robusto, mais grandão, mais agressivo, parece até um Deino aqui. Pior que é verdade mesmo. E em relação aqui às cores, nós temos os três modos, claro, que é este completamente limpo, este que tem no focinho ali algumas marcas e depois este no focinho e também no rabo. Eu gosto deste aqui, eu acho mais da hora. Temos também algumas colorações, que eu vou pintar ele meio que de vermelho aqui, peraí, vamos deixar um vermelhão. Aí ó, agora preto ou azul? Vamos deixar preto. E agora neste aqui eu vou deixar mais branquinho. Pronto, aí ó, está o nosso bichano, vamos já escolher o nomezinho aqui para ele. Tá bom, Pain. Olha o Pain aí ó. E vamos embora, entrar no mundo. E entramos aqui no mundo, já de cara com o laguinho, maravilha. Vou dar uma corrida aqui, tentar chegar no meio dele. Acho que por aqui vai ser mais rápido, aqui ó. Pronto, aí a gente já pode entrar agora e procurar uns peixinhos, aproveitar né. Será que tem algum outro sarco por aqui? Hum, se tiver a gente vai ter que expulsá-lo, porque o território é nosso agora. Vou dar um grito. Aí, dei um grito para já chamar a atenção de algum sarco, para ele aparecer logo. Vou dar amizade. Vou dar ameaça agora. Vou mandar o socorro. Aí, e agora o F. Que é um grunidinho né, basicamente. Vou dar mais um grito. Caraca, depois de todos esses gritos de apresentação, não chegou nenhum sarco? Com certeza estamos sozinhos então. Vamos correr, vamos embora. Entrar aqui ó, parece que é um lugar fundo. Eu ia ir no meio do lago, que é ali ó, mas parece que é baixinho. Não tem nada. Não dá para a gente entrar dentro da água. Tá, ok. Acho que por aqui já dá ó, deixa eu ver. É, já dá. Vamos lá. Afundando. Ok, vamos procurar. Tem uma árvore caída aqui. Por enquanto nenhum peixe. Ah não galera. Será que não tem peixe nenhum nessa água? Ali ó, tô vendo um. Caraca, vamos pegar. Vambora. Tá aqui ó. Ele tá cruzando ali. Ah, vem aqui pequeno. Passou outro aqui ó. Aqui, peguei. Peguei. Consegui? Consegui. Aê, caraca. Galera, consegui pegar aqui. Vamos sair da água agora. Usando nossa toda a elegância e velocidade. Pronto, cheguei aqui ó. Ó, peixinho na boca. Conseguimos pegar com sucesso. Vamos colocar no chão agora. Aí. Ó, que bonitinho galera. Sério. Vamos comer. Pronto. Se alimentar. Vai. Devora. Vamos. Devorou. Beleza. Devoramos aqui. Agora eu vou descansar um pouco. Porque né. A gente teve que utilizar toda uma velocidade na água. Acabamos ficando meio cansados. E caraca, olha o tamanho da nossa boca. Gigante aqui. Mas é assim mesmo. Vou ficar com a boca aberta. Esperando aí alguma presa aparecer. Ou de repente a gente entra na água e já tenta pegar mais peixe também. Eu não sei. Vamos só esperar aqui. Recuperar. Eu fiquei ali deitado pelo menos um pouquinho mais. E até agora não apareceu ninguém. Então eu vou fazer o seguinte. Vou entrar na água novamente. Para tentar pegar mais peixes. E vamos tentar a sorte na pescaria. Eu acho que nessa parte aqui vai ter peixe. Mais peixe pelo menos do que na outra. Ali ó. Sabia. Caraca, tem dois aqui. Vamos chegar bem na manha. Agora, 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 agora. Velocidade. Peguei. Aí, consegui. Caraca, a gente é profissional aqui na pesca. Bom trabalho. Eu acho que eu meio que deformei o peixe, coitado. Vamos chegando para o outro lado. Aqui, ó. Caraca, o peixe ficou todo jogado. Aí. Olha. Pronto, beleza. Chegar aqui agora. Nosso peixinho na boca. Maravilha. Pronto. Coloquei no chão. Tá aí agora. Jogado. Não, vou pegar ele. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Aqui só vai ter peixe. E eu quero batalha. Eu vou ter que tomar o território de alguém. Vamos correr com o peixe na boca mesmo. E vamos procurar um outro local. Vamos pelo meio da floresta. Caraca, na moral. Olha aquele lugar ali. Tem uma árvore caída. Eu vou tentar chegar perto. De repente, a gente consegue localizar outros arcos por aqui. Ou, de repente, algum dinossauro para a gente já começar a caçar. Eu estou cansado. Então, daqui a pouco, eu vou ter que deitar até para recuperar. Mas, enquanto isso, eu vou andando até ali, né? Vamos lá. Dá uma olhada em volta também, para ver se tem alguma coisa. Não, está tranquilo. É, está de boa, pelo que parece. Vamos dar uma coidinha a mais aqui agora. Aí, cheguei aqui. Caraca, olha que sinistro. Várias outras árvores ali na frente também. Eita. O louco, parece tipo um cemitério aqui de árvores. E talvez a gente encontre até esqueletos. Não sei. Olha, o bico de banana está com medo. Você vai ver o bico de banana, velho, pudo. 20 minutos depois. Olha só. Tem um metracantossauro aqui na frente. E tem dois sarcos cercando ele. Opa. Aí, peguei. Mordi. Já era. Vamos atrás, vamos atrás. Caraca, tem uma alta mordida nele, velho. Olha os outros vindo aqui. Vamos pegar ele. Ué. Ah, consegui escapar, velho. Consegui escapar. Vamos voltar agora. Mandar amizade para aquele sarco. Vamos ver. E aí? Mandou amizade? Mandou amizade. Beleza. E olha, temos amigos agora aqui. Vamos correr aqui para o lado. Eu também não vou gastar porque vai que algum se rebela aí. E aí, pelo menos, a gente tem, né, um pouquinho de estamina para fugir. Ah, sim. E, caraca, olha a galera de sarco. Opa. Amigo, amigo. Ó, mandou amizade também. Beleza. Tô chegando. Tem, caraca, tem uns albinos aqui. Ó. Mandei amizade. Amigo. Aí, passando aqui para o lado. Opa, desculpa aí. Dei uma trompada no cara. Aí, muito bom. Achei uma família de sarco. Aê, amigão. Nossa, irado, galera. Irado. Tem alguns comendo ali, se alimentando. Nó, é um exército gigante aqui. Uma família monstruosa. Mano do céu. Eu mesmo. Vamos passar para o ladinho aqui porque eu não quero trompar com os caras. Pronto. Passei aqui. Alguns ali estão se alimentando do peixinho. Ficou um bolinho ali, se alimentando. O cara pegou na boca até. Tá, vou entrar aqui. Ó, tem mais um ali, ó. Opa, me mandaram o grupo. Caraca. Valeu, muito obrigado. Aí, dei um gritão. Tamo junto. Tenho aqui vindo. Mandei amizade. O cara foi pescar. Vou pescar para a galera agora. Temos trabalho a fazer. Procurar comida. Tá, vamos ver se tem mais peixinho aqui. Porque eu acho que os caras pegaram tudo. Vamos dar uma nadadinha rápida. Eita, nossa. Ah, peraí. Consegui encontrar aqui, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Ai, vou pegar. Toma. Peguei. Caraca. Respeita a pescaria, velho. Respeita a pescaria. Vamos nadar e tentar chegar ali. E entregar para eles a comidinha. Vamos aqui, bem de boa. Olhando para trás aqui para ver se está vindo algum espino. Mas não. É porque geralmente aqui tem, né. Já que é um lagão gigante. Acredito que os espinos gostariam de viver aqui. Só que como tem vários sarkos, acho que ficaram com medo. Eu vou correr agora para entregar para eles. Vamos embora. Entregando aqui, ó. Ó. Tem comida aqui, pessoal. Comida aqui. Vou botar na frente dele. Ó o peixinho, ó o peixinho. Aí, botei no chão. E aí, não vou comer? Peraí, deixa eu pegar de novo. Eu acho que eles estão aqui para cima. Estão se reunindo ali. Ih, rapaz. O que houve? Ó, tem um sarko deitadão ali, de boa, descansando. Quer dizer, não está deitado, né. Mas está ali paradão. Os sarkos entraram na água agora. Não sei para onde eles estão indo. É migração? Ó, estão migrando aqui. Vou migrar com isso na boca. Ou será que estão pescando apenas? Não sei. Acho que estão pescando apenas. Eu achei que era uma migração. Já estava indo. Mas, bom, pessoal. Aí vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu, até mais. Opa, caraca. Eita, saiu da água aqui o espino, velho. Ô, louco. Mandar ameaça para ele. Aí, gritei ameaça. Ó, estou mordendo ele. Vou morder, vou morder. Aproveito que ele está deitado. Caraca, já foi. Ó, atrás, atrás, atrás. Ameaça, ameaça, ameaça. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Mordi. Toma. Aí, mordi ele. Ele está ameaçando já. Vou morder. Ele foi todo mundo para cima. Foram para cima dele. Morde, morde. E o cara caiu. Aê. Nó, destruíram os espinos, velho. Do nada. Do nada os espinos chegaram. O cara teve a audácia de dormir do nosso lado. Eu falei. É por isso que os espinos não vêm aqui. Muito bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E ativar o sininho. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Irado. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri